Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer algo impressionante Primeiro aqui né, vou mostrar o corte de resão bonitão de ver né Que inclusive foi feito em casa, esse corte eu não paguei nada né Vou deixar o boné pra não assustar vocês, caso eu venha chofer Você sabe que gente que é iniciante não sabe cortar 100% né Bom, eu vim trazer aqui essa máquina de cortar cabelo Que ela está custando preço muito barato e ela está valendo muito a pena Bom, eu vou mostrar aqui como que ela vem Tu vai abrir aqui ó, ela vai vir nisso Uau, nossa que chique Tipo ela vem numa pastinha, não sei se pode achar mas é algo parecido Tira, fica dois anos Bom, na máquina vai vir esse daqui Que é um cortador que tu vai engatar na maquininha Ele tem 1.5 milímetros Esse daqui de 2 milímetros Esse daqui de 3 milímetros E esse daqui de 4 milímetros Como a gente já abriu e já usou Não tem pacotinho que eu não lembro direito onde eu ponhei Na verdade eu lembro né Mas eu não consigo mais fechar ele bonitinho Então eu deixei ele guardar Vem o óleozinho Pra você passar na máquina Quando ela estiver sem cortar muito bem Se não me engano é isso O cabo USB Pra você carregar a máquina E você vai precisar conectar um adaptador aí na sua casa Que é o carregador de celular O dicionário Tudo isso vem aqui ó Nessa parte em cima Vem também aqui o negocinho que tu limpa a maquininha Tudo isso vem aqui E no outro lado A tão sonhada máquina De cortar o cabelo Olha só Que lindo Chique Bom eu já cortei o cabelo com ela Então pude ver a potência dela E ela vem Com uma carga Mas não tava 100% carregada Aí o que acontece É Não deu de cortar o cabelo Não deu de terminar Então nós deixamos ela no carregador Fomos cortando enquanto carregava Olha Pra ligar ela Basta apertar Esse botão aqui Até ligar aqui pra vocês Ela liga uma luzinha Ela vai ficar tremendo aqui ó E andando bem rápido aqui E nesse caso Ela já tá querendo Ou melhor Já tá cortando Se tu liga ela corta Então vamos pôr o dedo ali E pra carregar Você vai ter que colocar o carregadorzinho Que está certo Da maneira certa aqui Vou ter que Empurar um pouquinho Fazer tipo um pouquinho de força Porque ele demora Ele é meio estreitinho E não engata 100% Demora um pouquinho pra tu engatar Vou engatar aqui Eu lembro que no dia Eu engatei Sem que fazer muito esforço Aí Ele só engata até aqui Engata lá no fundão Aí você vai pegar Um adaptador de celular comum Aí eu convenci o outro Então eu troco aqui Só botar o carregador de celular Tem como você tirar o cabo USB dele E deixar aquela parte quadrada Naquela parte quadrada Você engata esse daqui Aí você põe na tomada E pra você poder cortar Enquanto ele tá carregando Eu não sei se é muito indicado isso Já que Esse daqui não é Pra isso Ele tem a bateria dele ali Pra cá e tudo Mas daí você pega uma extensão Foi o que a gente fez Olha só que bacana Eu vim aqui Trazer alguns detalhes Sobre essa máquina O preço Em que eu paguei Com o freto Incluso Foi Por ali R$50 Não deu nem Nem R$50 A máquina Ela tá R$26 Se eu não me engano E eu vou deixar O link dela aí Caso você queira comprar Porque tá muito Barato Compensa bastante Essa promoção Tá aqui Faz um baita tempo Aí na shopping Bastante pessoa Tá comprando Cabeleleiros Aqui da minha cidade Usam essa máquina aqui É claro que É Tem outras Um pouco melhor Que tipo Tinha uma Profissional Que vinha tudo Por 50 pilha Pra ficar com frete 50 Exato Entende? 49 99 Mas O problema é que Ela era 110 volts Como aqui é 220 Ia queimar a máquina Assim que põe Na tomada Então não ia adiantar Pegar e comprar A máquina Entende? Aí nós resolvimos Fazer assim Comprar essa daqui Mesmo Inclusive Saiu mais barato É uma máquina Boa Ela tem Os detalhezinhos Aqui Parece ser de ouro Mas não é Aqui também Ela aqui ó Meio que de plástico Mas é bem duro Bem firme Potente Aqui no lado Ela é Áspera E também é Potente E pra engatar O pente Normalmente Você vai cortar Na dois Então vou encontrar Dois aqui Que assim que tu copia Tu não sabe Como é que engata Nem eu sabia Ela tem Esses dois Engatinhos No lado E esse Você engata Ele Em um lado Ó Quer dizer Primeiro tu engata Aqui ó Também ela tem Esse engatinho Aqui ó Primeiro tu engata Aqui em cima Engatinho do pente Aí você Vai puxar Pra trás Vai engatar O engatinho Do Detrás E isso A casa Ela não quiser fechar Fechou É porque Os engatinhos Do lado Não estão Do lado Aí ó Como é que fica Fica chique Aí pra desengatar Você faz Uma forcinha Pode começar Por frente Também É melhor Às vezes Mas Preciso quebrar Então tá Obrigado Ela vale a pena Minha opinião Gente Muito Atena A bateria dela Carigada Eu não sei Quantos cortes De cabelo Dá pra fazer Inclusive eu não sei Quanto tempo Em horas Pode demorar Não estava Nenhum especificado Ou dava Mas eu não vi Porque gente O shopping Do meu celular Tá muito lento Não carrega nada Eu vou ter que Comprar um novo Ou mudar Pro celular Da minha mãe E ter que mexer No dela Quando quiser Ver alguma coisa Aqui Porque A gente Trocou Da internet É uma internet Mais potente Porém Vamos chamar De bluetooth Sei lá O nome dela É outra Versão Gente Por exemplo 3.0 E o meu celular Puxa só O 2.5 Então o meu celular Vai até conseguir Puxar essa internet Mas vai puxar devagar O que vai fazer Com que Algumas coisas Não funcionem Corretamente Que nesse caso É a shopping Não queria ver Quanto é que ficou Mas bom Eu vou deixar aí O link na descrição Caso você queira ver Aproveita essa promoção Porque nós não sabemos Por quanto tempo Vai ficar Por mais que ela tá aí Desde o começo do ano Ano passado Ela veio também Essa máquina aqui Gente Ela chega Perto dos 100 reais No caso Se tem puta Por 100 mil E eles estão vendendo Por 40 30 É O preço mais barato Que eu encontrei Foi esse ali 26 Então aproveite Essas promoções Que vocês Vão se dar bem nessa Tem vários modelos Né Aqui tipo Douradão Com puta Com alguma coisa Mas eu não sou Deve ficar pegando Desse jeito aí Né Inclusive a gente É É evangélico Então nós resolvem pegar Um Que pode ser preto Ou pode ser dourado Mas a gente só Viva A gente viu o preto A gente vai pegar o preto É Pra cortar o cabelo Bom pessoal Mas eu digo o seguinte Se você Tem aí Na sua cidade Alguma loja Que ela faz Blackfly Fica de olho Viu Dia 15 de 3 É dia É dia do consumidor Inclusive É meu aniversário Na shopping Vai ter uma Blackfly Mas pode ser que Tenha aí Na sua cidade Ali em Quilombo Que é uma cidade Perto daqui Uma máquina Profissional De cortar cabelo Que custa R$ 150 Ela estava Na Blackfly Por R$ 17,99 R$ 18,000 Calcule Uma máquina Uma profissional Mesmo Aquelas de lá Que eles punham Direto na tomada E vão cortando Seu cabelo Então Essa daí Estava por esse preço Minha irmã Pegou uma Pra aproveitar E eu vi Como é que era Era super top Profissional 220 volts E essa promoção Ali que ela pegou Foi até mais barato Do que comprar online Então agradeço aí A todos que viram o vídeo Até o próximo vídeo E Muito obrigado